Salve família nostálgica, beleza? O canal Nostalgia dos Games em parceria com o site Moedas vai sortear esse lindo multijogos para algum inscrito aqui do canal é o multijogos pessoal, da minha coleção pessoal né eu escolhi ele, que ele já veio com os jogos embutidos você só precisa conectar na sua televisão e jogar, é bem simples, não precisa configurar nada no começo do ano sempre faça um sorteio aqui e esse ano será isso e pra participar é muito fácil né, você tem que estar aqui acompanhando o canal, claro mas você precisa acessar primeiramente o link na descrição que é o site Moedas, o parceiro aqui do canal nesse site você encontra os maiores produtos digitais para games principalmente tem bastante gift cards de tudo quanto é coisa eu mesmo compro meus gift cards aqui na Netflix, no Spotify dos jogos que eu jogo também como eu jogo Tibia, eu compro Tibia Coins aqui minha filha joga Roblox, eu compro Robux aqui então é um site bem versátil, tem bastante produtos digitais se você precisa de alguma coisa, compre aqui então as duas regrinhas básicas pra participar do sorteio é fazer o seu cadastro no Moedas pelo meu link que é esse link da descrição e comentar nesse vídeo aqui mesmo hashtag moedas você só precisa comentar a hashtag moedas se quiser comentar alguma coisa adicional não esqueça de colocar a hashtag moedas também no final, no começo, no meio do seu comentário desde que o seu comentário tenha a hashtag moedas vai estar valendo então acesse o primeiro link da descrição faça o seu cadastro no Moedas dá uma olhada lá, tem muito produto legal muita coisa que você pode precisar e às vezes você compra sempre, você pode passar a comprar pelo Moedas e comente aqui, né, hashtag moedas o sorteio será feito na live você sempre está trazendo algumas lives agora e quando a gente chegar, né, num certo número de cadastros vamos fazer o sorteio e se você ganhar, não precisa estar online não precisa estar assistindo a live, né você ganhou a gente vai comentar tudo certinho você pode levar esse arcade pra sua casa espero que vocês gostem, né espero que apoiem a minha ideia porque o Moedas é parceiro aqui do canal mas as coisas tem que ser assim, né você me ajuda, né comprando no Moedas fazendo o seu cadastro acessando o site dá uma olhada lá e a gente faz o que pode, né trazendo conteúdo aqui no canal até fazendo alguns sorteios que eu tirei aqui uma peça pessoal da minha coleção pra deixar a casa de algum de vocês, né eu tenho dois controles de arcade vou ficar com um e espero que esse outro vai pra casa de alguém que vocês se divirtam e joguem muitos jogos, beleza? faça o seu cadastro e é nóis! e é nóis!